E aí galera, beleza? Tentatutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode saber se um celular é original ou se ele é uma réplica. E você vai ver que existem alguns detalhes que você precisa se atentar na hora de tentar descobrir se o aparelho que você vai comprar, talvez usado, ou que você já comprou e tá na dúvida, é réplica. Bom, pra começar, ao ligar o aparelho, veja qual que é a animação que aparece. Geralmente, em muitas réplicas, um pouco mais fajutas, um pouco mais baratas, a gente já encontra animações que não são da fabricante, animações que não tem nada a ver com o aparelho. Já que eu falei de smartphone barato, veja por aí, já desconfia a partir do momento que um aparelho está sendo vendido com um valor muito abaixo de mercado, sabe? Com um valor que não chega nem a 50% do que vale o produto, tá? Desconfie muito quando você vê esses anúncios aí. Uma outra coisa que você pode verificar também, pessoal, é o acabamento do aparelho, tá? Verifique como ele foi construído. Veja se não tem falhas, veja qual material foi usado, tá? Geralmente, as réplicas falham bastante nisso. A quarta dica que eu tenho pra passar pra vocês é procurar o selo da Anatel. Todo aparelho fabricado e vendido no Brasil deve conter o selo da Anatel. Em aparelhos importados, a gente não encontra esse selo porque eles são importados, é claro. Mas em aparelhos fabricados no Brasil, precisa vir logo de fábrica com o selo da Anatel. E aonde você encontra esse selo? Este selo você pode encontrar na caixa do aparelho, também na bateria ou até no manual. Então veja se você encontra esse selo. Se não encontrou, é quase certeza que é réplica. A próxima dica, pessoal, é utilizar o aplicativo CPU-Z e comparar as especificações do aparelho com as especificações de fábrica dele. Você vai instalar o aplicativo CPU-Z no seu celular, vai abrir ele. Aqui você vai encontrar processador. Aqui em device vai mostrar, por exemplo, o modelo. No meu caso aqui o modelo OnePlus 5T, o modelo, tudo certinho. E agora o que você faz? Você vai abrir esses sites aí que tem as especificações do aparelho. Vai procurar pelo modelo do seu aparelho. E vai ver quais são as especificações de fábrica dele. E aí você vai comparar com o que está aqui mostrando no CPU-Z. Então, por exemplo, o meu aparelho é um Qualcomm Snapdragon 835. Então, quando eu abrir lá no site de especificações técnicas, você procura que você vai ver lá um processador e vai comparar. Por exemplo, o mesmo processador tem a mesma quantidade de memória RAM, tem a mesma GPU aqui. O modelo, qual que é o modelo que está marcando aí? Está marcando o modelo do seu celular? Tudo isso você vai conferir aqui. Tem a bateria aqui também, quantos miliamperes é a bateria? Qual que é o sistema que está rodando? No caso aqui, Android 8.1. Então, aqui você já vai conseguir praticamente desvendar o mistério. É réplica ou não? Você descobre com essa dica aqui que é simples. Mesmo assim, você está na dúvida de saber se o seu celular é original ou réplica, ainda tem como saber. Tem uma dica que é matadora, você vai descobrir agora. Nós vamos verificar o código do e-mail do aparelho. Já falamos dele aqui no canal várias vezes, mas ele é muito importante. É o documento de identidade do seu smartphone. Bom, primeiro você precisa verificar se ele tem um e-mail, né? Porque tem algumas réplicas que nem tem. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui o seu discador. Bom, abrir o discador, pessoal, você vai digitar aqui asterisco, jogo da velha, 06. E fecha com jogo da velha. Bom, aí já vai marcar aqui para vocês o seu código e-mail. No meu caso aqui, mostra MEI1 e MEI2. E as pessoas, às vezes, não sabem o porquê que aparecem dois números e-mail. Não vai acontecer com todo mundo. Mas quando aparecem dois códigos aqui do e-mail, é porque o aparelho tem dois chips, tá? Ou pode ser inserido dois chips no aparelho. E esses dois e-mails devem ser consultados, tá? Não apenas consulte um. Mas você deve consultar os dois números. Como é que eu faço a consulta para saber se esse aparelho é original, é réplica, se é roubado, vai saber. Como é que faz? É simples, você vai conferir agora na tela. Bom, então eu vou deixar para vocês esse link na descrição. O celular legal e aí aqui você vai colocar o e-mail do seu aparelho, que é aquele código que nós pegamos anteriormente. E vai digitar aqui os caracteres especiais. Clique em consultar. Bom, depois que você clicou em consultar, vai aparecer aqui o resultado. Se caso não der o resultado, pessoal, pode ter certeza que o seu celular tem problema no e-mail e o celular pode ser uma réplica. E aqui você vai ver também as informações do e-mail, né? Então, no momento, se aparecer até o momento o e-mail informado não possui restrições de uso, Então, isso quer dizer que o seu aparelho é legal, que o seu aparelho não foi roubado e muito menos é uma réplica. Qualquer outra informação que apareça aqui, desconfie, pois pode ser um aparelho réplica, tá? Um aparelho falso, pirata. Bom, então, depois de todas essas dicas, não é possível que você ainda tenha essa dúvida, né? Agora você já sabe se o seu aparelho é original ou é réplica. E eu quero pedir, então, que você deixe o seu gostei aqui embaixo e compartilhe também este vídeo nas redes sociais E se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. É muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Também, que você que ainda não ativou, ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos E ficar sempre atento sobre todo o conteúdo que estamos sempre publicando aqui para vocês. Este foi mais um vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.